Podrom da Gávea, colocado o Mississippi River, vamos ver a partida, empinou lá para o fora Capitólio, atenção, foi dada a partida para o terceiro par, partida boa, Capitólio toma a ponta, Mississippi River em segundo, no Several Times e com Soler Rouge, Soler Rouge avança por dentro, tomou a segunda colocação e avança dentro da primeira, Capitólio e Soler Rouge, meio corpo do primeiro para o segundo, opa, Soler Rouge ficou mal, em terceiro Several Times, em quarto, lá para fora Quad State, em quinto, junto aos paus, Mississippi River, na sexta colocação, Casing Point, em sétimo, Tutangé, entram pela grande curva e juntinho, a cerca interna, o ponteiro é o Capitólio, tem dois copos de vantagem, Soler Rouge em segundo, Mississippi River, corre em terceiro, lá para fora Quad State, corre em quarta, avança, tenta a terceira, em quinto, Portanto, vai atuando Several Times, em sexto, aberto, Casing Point, em sétimo, Tutangé, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, junta a cerca interna, o ponteiro, sete na manta, Capitólio, avança Soler Rouge por fora, com o Mississippi River avançando lá por dentro, tomando a terceira, avançando, tentando a segunda, o Capitólio tem a ponta, um corpo inteiro, um de luz, vantagem, Casing Point, avança para fora, o piloto passou, chicote para a canhota, avança para fora, na ponto, Capitólio, com dois e três, cobre vantagem, Mississippi River, corre em segundo, Casing Point, em terceiro, Capitólio, é bom na categoria, mas lembrando, velhos tempos, e o Capitólio é só na ducha, com quatro e cinco, Casing Point, Several Times, tenta a segunda, cruza uma faixa final, Capitólio, depois, Several Times, Casing Point, Mississippi River, Quality State e os demais, anunçamos a vitória do bom cavalo na categoria Capitólio. Foi um varia. Deveu os bons tempos, hein, Neto? Pois é, rapaz, varia. Largou, tomou-lhe o pontão. Largou, tomou-lhe o pontão. Largou-lhe o pontão. Largou-lhe o pontão.